Bom dia, Zói. Bom dia, Wesley. Tá fazendo o que aí, rapaz? Batendo uma enxadeta aqui, ué, pra trabalhar, pô. Pra dizer que é trabalhador. Não, eu sou trabalhador. É? Vai fazer o que? Vai destocar? Mas tu não falou que ia roçar hoje, pô? Vou roçar, destocar. Tudo, né? É porque na hora que roça já arranca o toco. Arranca o toco tudo. É, cava, trabalhador. Pois é, galera, tamo aqui hoje, aqui na chácara do Zóinho. Galera, muita gente perguntando aí no canal se a fazenda que Zóinho mora é dele. Não, a fazenda que Zóinho mora, ele toma conta há quantos anos, Zóinho? Há 21 anos. Tem 21 anos que ele é vaqueiro lá da fazenda. É praticamente da família do pessoal dos donos lá, que é um pessoal, Dona Anício, o pessoal aqui de Capim Grosso, né? É, primo, são primo. São primo e ele toma conta lá. Ele é quem toma conta lá há muitos anos lá, é quem cuida lá. E essa que a gente tá aqui agora, onde a gente já filmou o curral, ele fazendo o curral, aonde a gente sempre tá por aqui também, fez até uma live aqui nessa casa aqui, na frente dessa casa. A galera lembra que a gente fez uma live aqui? Essa é dele, essa é a chácara dele, que em breve, com fé em Deus, um tempo aí vai, quando aposentar, né Zóinho? É. Vai mudar pra cá. E essa chácara é perto da minha, a gente vai ser vizinho, mais próximo. Mais perto, né? Mais perto. E aí hoje disse que ia roçar, eu digo, vou filmar, tu roçando, pra apostar pro povo ver. Pra não dizer, pra não dizer que é só shampoo que é trabalhador, que tira pau, tu também derruba pau, né? Não, eu não. Hã? Eu não. E tu vai, como é que tu vai roçar sem derrubar? Eu corto pra lá com a força. Ah, tá bom. Tchuco. Rapaz, quem sabe dar um talento na boca do enxadeto é ele. Sim. Não, aqui é pra deixar cortando que nem, que nem fosse. É, pra tirar, pra ficar aparando asa de mosquito, né? É. Show de bola. Show de bola. É. Mas é galera, fica com a gente nesse vídeo aí, que daqui a pouco eu vou ali na roça mostrar pra ver se ele sabe dar uma cutilada mesmo. É. Uma cutilada? Uma cutilada no pé de árvore. É. Chama, fica com nós. É. Aí galera, quem tá bonito é a força do homem aí, ó. Essa que tá moladinha, né? Achei que já tá esperando. O homem sabe trabalhar, viu? Aí a sede dele aqui, ó. Ele já tá organizando aqui ainda. Tá organizando as coisas aqui ainda. Mas já tá ficando boa. Ó, nega. Opa, bom dia, ué. Bom dia. Olha a dona nega aí, ó. Fala com o povo do YouTube aí, né? E aí, bom dia, pessoal. É. Tamo aqui junto, né? É. Olha aí, a sede do homem. Esses dias me chamou pra pintar aqui, me melou todo de tinta. Ficaram jogando tinta em mim. Olha o homem atrapalhado desse homem, visto. Tu é, Duny. Olha aí, ó. Tá ficando organizado aí, ó. Tá organizando a sede dele direitinho, viu, gente? Tem uns tempos aí, quando ele puder vir morar aqui, vai ser um sucesso. Fica com nóis nesse vídeo. Daqui a pouco eu vou mostrar o homem trabalhando. Ver se ele sabe trabalhar mesmo depois. Ele tá ajeitando um cabo aqui. Parece que é até trabalhadorzinho mesmo. Trabalhadorzinho. Não, eu sou trabalhador. É, né? É, trabalhador. Trabalhadorzão. É, trabalhadorzão. Não é trabalhadorzinho. Tá certo. É. De tudo eu sei fazer, viu? De tudo. Carpinteiro. Pronto. Aí fica bom ainda, viu? Vou trazer um peixinho assim e agora fica melhor ainda. É, né? Tá acostumando. É, é. Se é bocadinho, você leva o dono no engenho. Tá acostumando. Cunha aqui é um chadeto, né, ué? Ô, Zóide, providenciar o lugar da gente arrumar o jumento, fazer uma carreira de jumento. Apostar uma corrida, tu, shampoo, higo. Pronto. Arrumar a fazenda lá. Vê lá com o camarada teu lá se ele tem. Pra nós fazer esse vídeo aí. Esse vídeo aí a galera já vai estar aguardando ele já, viu? Pronto. Mas tu corre de jegue, Zói? Tô fora. Pergunta outra coisa. Oxe, aí não corre não, é? Ah, você deveria fazer tudo que me pergunta, né? Pergunta de um jegue que eu correr. Ah, sim. É que corre de jegue. É. Diabo não corre de um jegue. Tá ligeiro, né? Tá ligeiro. Foi você que a vez não corre de um jegue. Lá ele, dude. Tô fora, não quero passar nem perto. Já será correr ou ficar perto. Pois é, galera. Daqui a pouquinho o homem vai roçar. E não vai ver ele roçando, viu? Fica com nós. Aguarda nós aí que... Jazinho. Ô, Zói. Tem que fazer uma toadinha aí pra não perder o costume, pô. E no instante tu vai trabalhar, não pode. Enquanto tu tá tomando café aí, tu faz essa toadinha aí pro povo. Não, pô, eu fico com raiva, pô. E aí? Tu tá numa preguiça da porra, velho, pra boiar. Tu é doido. É não, pô. É que, veja. É o tempo. É. Faz. Então, lá, né? A rocha. Diz assim. Ei, o Wesley, meu velho amigo. Tu partiu de lá pra cá. Mas veio aqui pra minha roça. Você veio me visitar. E tu não acreditou. Que Zói não sabe roçar. Aê, macho, velho. Chama. Daqui a pouquinho tem roçagem. Olha aí, ó, galera. Enrola, enrola, enrola. Diz que já ia entrar roçando. A gente ainda tá aqui ajeitando cunha. Fazendo cunha de enxadeto. Olha, eu não sei como é que dá um homem desse, não. É, não. O primeiro dia de trabalho, o cara vai dar início. Ah. Vai organizar a ferramenta. Sei. Vai, né? Hum. Agilizar tudo. Deixar tudo em ordem. Olha aí, galera. Pra quem não sabe o que é uma cunha de enxadeto, tem gente que assiste o vídeo e não sabe, né, Zói? É. Tem muita gente que sabe. Mas tem gente que não sabe como é que faz uma cunha pra enxadeto. Olha aí como é. Que é a maneira tradicional de fazer cunha de enxadeto. Já tem duas foices ali prontas. Já. Eu mostrei as foices já. Mostrou? Mostrei. É. Aquela velha já tá pronta. Mas eu cheguei aqui e a enxadeta tava com cabo. E aquelas duas foices é pra que a outra? Pra eu trabalhar. Duas? É. Eu pego um, eu tô travando com uma e a outra tá encostada. Se quebrar, né? Se uma quebrar, eu já corro ligeiro. É cuti lá da cabrunca pra quebrar, bicho. E eu, se uma quebrar, eu já corro e ele pega a outra pra ter. Não perder tempo. É. Eu não quero perder tempo. Eu quero ganhar tempo. É verdade, hein? Não é isso? É. Agora você aqui não se toca e não entende da psicologia. Da quê? Psicologia. Psicologia? É. Eu sei. E aí, fica bestando, sabe? Besta um pouco. Sim. Mas o homem que sabe trabalhar, trabalha assim, tá vendo? Tô vendo. Ó. Será que o homem dele sabe fazer uma cunha enxada? Homem... Ô, varado. Não é isso? Ó, é isso aí. É do mesmo jeito que meu pai fazia, é isso aí. Ó. É bem que você sabe. Você já viu fazer, né? Não, eu já fiz também. Faço. Você não bota o ferro. Oxe, 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 oxe. Você tá é doido. Tá grossa. Não vai entrar aí. Tem que afinar mais. Pois é. Você tá precisando de conselho, não é? Tô vendo a posição de você. Você é muito bom pra filmar. Agora, pra trabalhar... Não tô botando essa cena em você. Não, né? Ai, ai. Vou lhe falar logo. Você não me conhece, não, Zé. Já tá grossa aí no meio, mulher. Travei muito, ué. Tu faz isso direito, mulher. Mulher, não. Olha. Vê como é que fala. Tá com o facão na mão, né? Pra depois você... Correr o risco de se atrapalhar. Oi. Deu posição. Cunha boa da porra. Essa aí eu vou te contar uma coisa. Quem sabe faz ao vivo, né? O diário com o dedo, viu? Você sabe que ontem nós bateu 45 mil inscritos? Já? 45 mil inscritos. Bateu no canal. Bom, né? Bom. Agradecer a Deus e o povo, né? Agradecer o povão aí, né? Que tá nos apoiando. É. Agradecer a força do povão aí. Primeiro Deus. Segundo o povo. E tamo junto, né? É verdade. E assim vai a coisa. Tamo levando aos poucos, devagarzinho. Devagarzinho, mas chega lá também. Chega. Chega que nós quer e o povo quer. E Deus quer. E Deus quer. É galera, o homem é botador de cabo no enxadete, viu? Já vi tudo. E eu falava, tô assombrado, ó. E eu pensei que não era bom assim pra botar um cabo no enxadete, não. Tá grossa mesmo. Tá grossa mesmo. Tá grossa mesmo. Mas é problema aqui. Problema aqui não. O homem é vaqueiro completo, viu meu povo. Derruba gado, pega gado, abóia. O homem faz tudo, né? Faz curral. É. Bota cabo no enxadete. O homem faz de tudo. De tudo o homem faz. Trabalha. De tudo o homem faz. Corre de jegue. Corro. E tenho orgulho de correr de um jegue. Não é? Ô, quem diabo fica? Não quero ele afinar demais. Pra você não ficar assim demais. Pra não quebrar. Esse cabo aí de que madeira é, Zói? Aqui é de... Buranhé. Buranhé, é bom, né? É, é uma madeira que se chama Buranhé. Tem aqui, no nosso nordeste, não sabe? Sei. Aí pra galera do YouTube, que às vezes, uns sabem, outros não sabem, né? Verdade. A madeira é essa aqui, pra cabo de ferro. E... Assim a gente vai ajeitando as coisas. Essa aqui é a acunha mágica. Tá grosso. Tá grosso. Vamos lá. É assim que faz a racunha? É assim, é assim. É? É. Você já trabalhou na roça, né? É assim mesmo. Aí agora é só rebater a bicha, cortar o pedaço que fica grande. É assim? É assim. É, cunha, bem acunhada, arrunhada, menino. Deu posição, viu? Deu, né? Deu. Aí eu rebato ela que ela está meio torta. O único que eu não sei não, porra. Isto. Agora é só cortar esse taco aí, né? Isto. Aí, macho. Não, pô. Vai de enxadeto, nem enxada, não. Aí. Como é que o homem trabalha? Aí você já diz, ah, o rapaz não sabe trabalhar. Vai fazer de tudo. De tudo. Deu posição, viu, Zói? Aqui ainda vai uma lima aqui na boca dela, viu? Vai, né? Ah, essa aí que eu vou dar mais um talento. Um talentozinho aqui, ó. Ó. Olha. Lima zero. Aquela mesma que molou o machado de Trumontina, de Xambu, né? O Trumontina. O Trumontina. Aí, agora, como é que mola a enxadeira? Vai ver aqui também. Aqui eu sei fazer de tudo. Tirar esse ceroque da terra, pra não... Arrombar com a lima. A lima, né? Pronto. A posição é essa aqui, ó. Aqui agora, ó. Vou pegar essa liberada dela aqui. Vamos passar a lima correta, né? É aqui agora, ó. Você fazer tudo, né? Não queria ir na roça, né? Na verdade. E aí... E aí... meu ferro é para cortar é para cortar aí vai cortar um pouco vira e corta mesma coisa que o machado corta é para cortar ferro cego sabe qual o problema desgasta o homem todo é quando for de tarde você está morto trabalhou não fez nada cansou demais o que o ferro cego é é verdade vamos lá na roça então agora pronto ferro cego que judiou o vaqueiro é verdade fica com nós que eu vou mostrar ele dar duas cutiladas ali no pé de pau ali naquela foice dele para a gente cerrar o vídeo chama chama aí galera o trabalhador disse que vai para a roça disse que vai trabalhar está aí com as ferramentas no ombro olha o curral aí né olha o curral que ele fez aí daquela vez que a gente filmou aí o processo já está aí prontinho ficou foi bonito o curral tá doido rapinteiro velho rapinteiro velho lascado aonde aí galera aqui ele já fez aí ó tanto de coivara aí está vendo o homem é trabalhador aí foi o carral que perdeu a pena foi fantasia pois é ele disse que vai trabalhar agora vamos ver aqui como é a posição do homem trabalhar nós já viu ele pegando gado nós já viu ele aboiando já viu ele molando machado vai vem aprovando as coisas? não está dando certo até agora até agora não bebeu ovo ainda não vamos ver agora adiante como é que vai ser o trem como é aqui Zóia vai ser um plantiozinho de trovoada vai? é mas é lá no fundo viu ele ah é lá no fundo? é no final da ropa eu quero ser seu sócio nessa plantação aí pronto estamos juntos mas só não faz aqui mas não pode verdade chama meu povo já já mostra a gente mostrou o homem trabalhando é doido aí olha aí galera capricha ali com uma rajumenta estou pensando que vai pegar para montar olha a linha que deram correu correu não foi? correu medo do cão de tu botar a cela viu Zóia chama que já já tem cutilada olha aí galera chegou no local que ele vai fazer vai botar um roçado aqui nessa aqui no canto da roça dele e o homem já entrou dando cutilada o homem é bom de cutilada eu já senti pela primeira tacada e a força do homem está cortando mais do que na vaia sabe se aguenta meia hora desse rojão mas sabe aguenta aguenta o dia todo aí vai correr fogo vai ter que coivarar o Eza aqui no lugar que eu vou roçar aqui faz copo de covinho sabe corre aí onde correr um fogo eu vou levar na coitinha sabe sim onde não correr na enxadeira aqui é fechadinho tira esse gancho aqui pra mim não ah não tá curto vai continue presta não é curto para que para badoga curto é é doido tá pequena aí a perna vai por mim nessa volta aí tá vendo é eu entendo aí a coisa também tô botando perna lenha com força hein se não o fogo não o fogo não corre essa força não tá boa ela é uma força nova não sabe sim ainda não amassou quem diz o dizer tá braba ainda pois é galera essa vegetação que ele tá cortando aí a maioria aí é caçutinga caçutinga branca caçutinga preta tem das duas espécies aqui essa caçatinga branca aí é que o povo bota em pinga é pra endossar mais um pouco o mé e a outra essa mais escura é a caçutinga preta chamada aqui pra nós não sei aí onde vocês estão assistindo esse vídeo como é que chama mas aqui pra nós é aí caçatinga caçatinga caçutinga pois é galera foi mais um vídeo aí a gente demonstrou aí você caibando enxadete mostrou você começando roçar fazer seu roçado se tiver mais oportunidade a gente vem mostrar como é que tá o processo dessa roçagem aqui mais pra frente depois a gente chama daqui mais um dia ele chama pra você ver como é que tá é verdade pra nós mostrar o povo começou agora né tá começando tá começando agora aí vai vai dar certo né isso confiando nele e é povo fazer o que com o vídeo aí essa galera do youtube meteu o dedo como que tá com a peste é nós quer ver o negócio só dispara chegou 45 nós quer que chegue mais 45 ligeiro mais 45 ligeiro nós quer que chegue os 100 pra nós levantar pra nós levantar a placazinha de 100 mil isso com fé em Deus né fé em Deus se Deus nos permitir com Deus primeiramente e o povo né é verdade tamo junto gente valeu gente até o próximo vídeo se Deus quiser chama 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 com x peace 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 Obrigado.